Glória a Deus, amém? A igreja pode se assentar, cumprimenta a amada igreja, a paz do Senhor Jesus Vamos abrir as vossas bíblias lá no livro de Josué Livro de Josué, aleluia Josué capítulo de número 24, eu tenho uma mensagem do coração de Deus para a sua vida Josué capítulo 24, amém? Que diz assim, agora pois, temei ao Senhor E serviu com sinceridade e com verdade E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais Da além do Rio e no Egito E servi ao Senhor Porém, se vos parece mal, aos vossos olhos servi ao Senhor Escolhei hoje A quem sirvais Se os deuses a quem serviram vossos pais Que estavam da além do Rio Ou os deuses dos Amorreus Em cuja terra habitais Porém, eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Amém? A igreja pode se assentar Nós hoje estamos diante de uma palavra bastante conhecida Aleluia Falar de Josué não é muito difícil Para quem conhece a palavra de Deus Para quem vem acompanhando, aleluia Aleluia A saída do povo, aleluia Lá do Egito A Bíblia fala que esse povo que ficou lá no Egito Aleluia Eles clamaram ao Senhor Aleluia Por durante, aleluia Quatrocentos anos esse povo clamou ao Senhor Mas agora Deus, aleluia Ele se colocou de pé, aleluia Aleluia Ali em seu trono E quando ele olha para o povo do Egito Aleluia Ele vê uma parte do povo clamando Olha para o termo do lado Diga assim, foi uma parte do povo Foi uma parte do povo Não foram todos que estavam clamando Mas por causa de uma parte que estava clamando Deus, ele se pôs de pé Para poder tirar o seu povo que estava Aleluia Lá no Egito Mas agora Deus Ele escolhe um homem, aleluia Chamado Moisés Este homem da tribo de Levi Deus, ele levantou ele, aleluia Para poder, aleluia Ser o condutor A levar esse povo A terra que manava leite e mel Que terra era essa? Era a terra de Canaã Deus já havia dito, aleluia Para onde esse povo ia Mas Deus, aleluia Chamou Moisés A esta grande responsabilidade E Moisés, ele ficou bastante temeroso Por quê? Porque Moisés, aleluia Ele tinha sido criado, aleluia Na casa, no palácio de faraó E ele sabia como o faraó era Aleluia Mas Moisés, aleluia Ele chama Deus e fala O que é que eu vou falar? Aleluia Para este povo, para onde eles vão? E para quem, aleluia Eu vou dizer que no caso é faraó O que que nós iremos fazer? Deus olha para Moisés e fala Moisés, diga a eles Preste a minha atenção Que eles vão para a terra Que manda leite e mel Mas o recado que você vai ter que dar Aleluia A faraó é dizer Que o meu povo vai me sacrificar Lá no deserto Olha que coisa linda Deus está tirando o povo Aleluia De um espaço que estava limitando a sua visão Mas agora Deus Estava levando o povo para o deserto E quando eu olho essa palavra deserto Aleluia Eu vejo, aleluia Que deserto é um lugar de aprendizado É um lugar de separação Para onde Deus, aleluia Leva, aleluia Quem Ele quer Aleluia Para poder tratar Para poder cuidar E era isso que Deus estava fazendo Deus estava levando o povo para o deserto Para poder tratar do povo Aleluia Quando eu estava ouvindo Aleluia O pastor falando Aleluia Acerca de igrejas Eu ando em algumas igrejas Eu tiro pela própria vida plena também Após o Covid Aleluia Muitos abandonaram Aleluia a igreja Muitos saíram Aleluia Das suas igrejas Muitos Aleluia Acharam Ah, peraí O Covid Aleluia Não foi nadinha Aleluia Nada nos aconteceu Então não há necessidade De nós ficarmos dentro da igreja Eu também vivi isso Quando eu olhei A vida plena Lotada Até a porta Aleluia Não tinha onde caber Tanta gente naquele lugar E o povo lá fora Falando Olha Essa igreja Está infligindo a lei Porque Aleluia Estão todos muito juntos Estão todos muito apegados Eu peguei e falei Olha Não se preocupe Porque eu estou também Pautado na lei Porque o homem Aleluia Ele colocou a lei dele aqui Mas Deus Ele também me deu uma ordem Ele falou para mim Meu servo Abra o templo Mantenha o templo aberto Porque o meu povo Está doente O meu povo Está sofrendo E esta casa Aleluia É uma casa de salvação E eu falei Jesus Muito obrigado O Senhor Me deu condição E eu ali Muito preocupado Como a nossa igreja Fica em Maria da Graça Eu peguei Fui procurar as autoridades Fui procurar as autoridades competentes Procurei me informar Com a Secretaria de Saúde Me informei com alguns amigos Mas teve gente Aleluia Que vieram nos afligir Eu imediatamente Entrei em contato Com o batalhão de polícia militar Eu falei Olha Tem um povo Que está aqui na porta Que está Aleluia Querendo Estão dizendo Que a igreja Não pode ficar aberta O pastor da igreja Sou eu A autoridade Dessa igreja Sou eu Eu estou só comunicando A igreja Vai ficar aberta Assim todos os dias E vai ter culto Nesse lugar E Deus Ele guardou O seu povo Não morreu ninguém Todo o povo ficou lá E eu glorifiquei O nome do Senhor E eu estava Aleluia Tomando posse Na palavra Do meu amado Irmão pastor Aleluia Quando ele estava falando Aleluia Do povo que não quer mais Vim para a igreja Preste bem atenção Quero abrir um parênteses Aqui e dizer para você Jesus Ele andou com 12 pessoas Aleluia Foram apenas 12 discípulos Um sabia Que iria atrair ele Aleluia O outro iria reclamar O outro iria mostrar Mais amor O outro iria trabalhar mais O outro Aleluia Ia estar fora de condição E também mais cansado Mas Jesus Ele falou Esta é a minha igreja Aleluia E quando eu vou para o livro De Apocalipse Capítulo de número 7 Eu observo também Que uma visão Aleluia Que João Ele teve Aleluia Quando ele olha Ele fala assim Olha Eu tive uma visão E essa visão A qual o Senhor Me deu Aleluia Também estão os querubins Também estão os serafins Mas também tem as 12 tribos E aleluia Apenas 144 mil serão salvos Sabe o que eu entendo? Não serão Maracanã cheio Não serão estádios cheios Porque os que serão salvos Não serão aqueles que vão servir Mas somente os fiéis Aleluia Duas qualidades de crente Os que servem e os fiéis Se você abrir a palavra Lá no livro de Apocalipse Capítulo de número 7 Você vai observar Que a palavra vem para os fiéis Não é os que servem Que muitos que estão dentro da casa Ou muitos que carregam a Bíblia Ou aqueles que estão subindo um monte Muitos deles não são fiéis Não são Eles estão apenas servindo E servir meu irmão E servir isso é igual para todo mundo Porque Jesus ele falou Eu não vim aqui para poder Aleluia Ser servido Mas eu vim para poder servir vocês Sabe o que Jesus está falando? Tem que andar juntos Os que servem e os que são fiéis Mas quantos não estão mais nessa posição? Se nós contarmos Nós temos Doze discípulos dentro da casa Doze discípulos Doze discípulos Quem é que está preocupado aqui Com uma igreja cheia Que vai ser salva? Não estou Eu só quero fazer parte De uma das doze tribos Que irão subir E eu quero fazer parte Dos cento e quarenta e quatro mil Aqueles que farão parte Dos cento e quarenta e quatro mil São os fiéis Pastor como eu me preocupei com isso Falei Jesus Era tanta gente Isso dá para contar no dedo Dá para contar Antes eu tentava olhar A multidão estava lá atrás Sabe o que o Senhor falou para mim Não se preocupe meu servo Porque esse templo Não vai ficar de pé Mas vai ficar o templo Que está dentro de vocês O que o meu amado irmão Professor leu Não ficará o templo de pé Mas o templo Que está dentro de nós É esse templo É esse templo Que vai ficar dentro de nós Quando você olha Essa história É que eu comecei a contar Deus ele não estava preocupado Não com os que seriam salvos Mas Deus estava preocupado Em tirar o seu povo Da escravidão Era tirar o seu povo Da escravidão Que quando você olha O livro do profeta Joel A bíblia fala No livro de profeta Joel Capítulo número 2 Que o opróbio Nunca mais vai escarnecer de nós Sabe o que Deus está falando Vocês vão sofrer Mas eles não vão escarnecer Mais de vocês Não vai mais E o povo estava sendo escarnecido E Deus olhou e falou Moisés o negócio é contigo Tira esse povo daí rápido Tira esse povo Uma viagem que poderia durar 40 dias Durou 40 anos Uma viagem de 40 anos Não é fácil Eu começo a entender Que dentro dessa viagem De 40 anos Aleluia Foram formados ali Dois tipos de pessoas Os que foram E os que ficaram Os que foram E os que ficaram Os que foram E os que ficaram Moisés se aborreceu Com aquele povo Moisés teve problema Com aquele povo Na sua caminhada A ponto de Deus Olhar para Moisés E falar Moisés Você não vai entrar Na terra Olha aí Contempla esta terra Moisés O teu ministério Aqui ele parou É até aqui o seu ministério Porque agora o teu ministério Vai passar para Josué É para ele É para ele É para ele Vai ser para o filho de Num Ou seja Oséias é o nome dele É o filho de Num Que vai transportar esse povo É esse filho É ele que vai trazer o povo Para a terra Que eu quero que esse povo é E quando Deus Ele chama Josué Ele viu que Josué Era um camarada valente Era um cara Aleluia Inteligente Era um cara Que não murmurava Era um cara Aleluia Era corajoso Era um cara Que tinha disposição Por quê? Porque quando Moisés Ele separou os espias Lá estava Josué no meio Aleluia Lá estava ele Ele vai Ele atravessa o Jordão Ele atravessa Jericó E ele chega na terra Que manava leite e mel Olha para o termo do lado Assim e diga assim Josué viu E você também verá Josué ele viu Ele volta com a tropa toda Josué ele viu Ele volta com a tropa Quando ele volta com a tropa Moisés ele indaga Ele pergunta Me diz como é a terra? Os murmuradores falaram Olha a terra é muito longe Mas é boa Mas até chegar lá Tem um povo que é de guerra Tem um povo que é gigante Tem um povo que carrega espada Tem um povo que carrega escudo Tem um povo que mata Josué falou assim Olha o tamanho do fruto Lá é grande A abóbora lá não é pequena Os morangos lá são gigantes A laranja é grande Sabe o que o Josué está falando? Josué está falando assim A terra que Deus prometeu Lá só tem coisa boa Presta bem atenção Eu conheço Jacarezinho Há mais de 40 anos Esses dias eu descendo aqui Eu vi uma casinha de telha Eu falei Meu Deus Há 40 anos atrás As casas eram desse jeito Olha como é que o prédio cresceu Olha como é que a terra está grande Olha como é que esse lugar aqui Ficou gigante Aleluia Mas quando eu olho Aleluia Para esse texto da palavra Aleluia Quando Josué falou Olha Vocês estão na terra dos amorreus Aleluia Sabe o que Deus está falando? Vocês estão junto com eles Eles não vão ser tirados Foi eles que edificaram a terra Foi eles que fizeram os prédios Foi eles que abriram rua Foi eles que fizeram praça Aleluia Mas a terra é de vocês Ei crente Se você está me escutando aí do lado de fora Toma posse dessa palavra Jacarezinho cresceu Aleluia A terra é boa Não é pra você ficar em casa Mas é pra você sair pra rua E buscar as almas que estão lá fora Eita Há 40 anos o negócio era uma coisa 40 anos depois aqui Ah mas vai sair tiro Meu irmão não profetiza não Vem por meio da bala Começa a sair Traga o teu escudo Tá aqui o escudo O escudo e a espada tá na tua mão Fala Senhor Acalma acalma esse lugar Eu tenho que ir pra igreja Tem almas que estão ao redor da igreja Que precisa ouvir a tua palavra Ei Aleluia Lá na vida plena irmão Os irmãos conhecem Lá não é fácil não Lá não é fácil É terreiro de macumba que tem do lado Pequenos rongares que tem do outro Aleluia Mas eu estou lá pregando a palavra Ô meu irmão Vou dizer uma coisa Pode ter 3, 4, 5, 10, 20 sentado na cadeira Mas eu sei que tem uma multidão que tá me ouvindo Porque a própria palavra de Deus me diz e me garante Que João Batista Ele saia para poder pregar no deserto E ele se alimentava Aleluia De gafanhotos e mel silvestre Aleluia Mas quando ele começava a pregar a palavra A Bíblia me garante Que tinha um povo Que vinha lá dos confins da Judéia Eles vinham de Jerusalém Pra poder ouvir a palavra Ei meu irmão Não se canse Não pare Continue pregando Porque tem alguém que vai te ouvir Tem alguém que vai te ouvir Ah Mas se eu ficar dentro da minha casa Eu não vou conseguir nada Se você perguntar pra alguém hoje Por crente que tá do seu lado Quantas almas você pregou hoje? Não quantas você ganhou Pra quantas almas você pregou hoje? Pra quem você falou de Jesus? Quem foi o ouvinte que te ouviu? Quem foi a pessoa que você Colocou a palavra ao coração dela? Quem foi essa pessoa? Quem foi? Eu quero abrir aqui um leque Um parêntese Porque hoje A maioria das igrejas Os pastores Estão tudo pretas É tudo preta Teto preto Luz preta Tudo preto Parece até uma boate Essa é uma verdade meu irmão Essa é uma verdade Jesus quando Ele reunia os seus discípulos Ele reunia Aleluia Dentro de casa de A e casa de B Paulo também quando reunia Mas uma coisa Tinha uma lamparina acesa Aleluia Mateus capítulo de número 25 A Bíblia fala A Bíblia fala que haviam Dez virgens Cinco Eram loucas E cinco Eram prudentes As que eram prudentes E tinha luz acesa Meu irmão Jesus ele vai buscar Aquele que está com luz acesa Ele vai vir buscar Aquele aleluia Que tem azeite na lamparina Ele vai vir buscar Mas a igreja Que estiver na escuridão Que estiver como uma boate Ei Essa igreja pode ficar Pode ficar meu irmão Porque eu fico pautado Na palavra Essa aqui Ela que me salvou Essa palavra me tirou Lá da onde o homem Não poderia me tirar Foi de lá Foi de lá Que ela me tirou Essa palavra Essa palavra me tirou E me trouxe para a luz Josué Ele estava chamando A atenção do povo No capítulo de número 24 Josué está chamando A atenção do povo Josué está colocando Algo dentro do coração deles No capítulo de número 3 No verso de número 7 Josué está muito preocupado Há uma preocupação grande Com Josué Porque Deus ele olha Para Josué E fala Josué agora é a hora De levantar o povo É a hora de levantar o povo É a hora de tirar o povo Aleluia Do espaço que está limitando A visão dele Porque Moisés O meu servo morreu Agora o negócio é contigo Esforça-te Tem de bom ânimo Porque assim como Eu fui com o meu servo Moisés Também serei com você Josué já havia tido Uma conversa com Deus Uma conversa face a face Deus já tinha ouvido O coração de Josué Josué estava falando Senhor Esse povo Eles não acreditam em mim Porque foi durante 40 anos Que Moisés conduziu esse povo Agora o negócio está comigo Eu sei que o Senhor está comigo Porque o Senhor se apresentou Lá naquela tenda Quando o Senhor me chamou Eu sei que o Senhor está comigo Mas esse povo não acredita O Senhor olha para o Josué E fala Josué Preste bem atenção Põe o povo de pé Pega a arca Pega os levitas Sacerdotes A obrigação era deles Eles vão conduzir Aleluia A essa arca Ninguém chega E perto da arca Ninguém toque na arca Sabe o que Deus está falando Aquele que tocar naquilo que é meu Esse perecerá ou morrerá Esse vai morrer Deus estava falando Não é para tocar naquilo que é meu Não toque naquilo que é meu O que é meu está separado Eu quero abrir aqui um parêntese Quando o povo foi levado em cativo Para a Babilônia Nabucodonosor Ele sitiou Judá E também sitiou também Jerusalém Ele pega os utensílios Que estavam na casa do Senhor Em Judá E leva para a Babilônia E a Bíblia nos fala Que ele guardou lá no fundo Do porão do seu palácio Agora o seu filho O seu filho Berto de Zazar É esse que era mesmo Ele agora passa a ser o rei No lugar de seu pai Só que a Bíblia agora fala Que ele vai lá Pegou todos os utensílios Da casa de Deus Ele pegou Alelu os cálices Pegou também os talheres Pegou as toalhas Pegou tudo aquilo que ali estava E ele vai fazer uma grande festa Para as concumbinas Para as prostitutas Daquela época E ele colocou tudo aonde? Das coisas de Deus Na mesa Para poder ser usado A Bíblia fala que ele Só apenas durou três meses Três meses Ele durou no reinado dele Presta bem atenção As coisas de Deus Não pode ser feita De qualquer maneira As coisas de Deus Não pode ser pego Por qualquer um As coisas de Deus E ninguém pode tocar As coisas de Deus Aleluia Elas tem que ser cuidadas Com muito carinho As coisas de Deus Elas tem que ser cuidadas Nos mínimos detalhes Eu acho muito bonito Quando há congresso de irmãs As irmãs Elas são todas detalhistas Né pastor? Tem cores Tem rosas Detalhes Aonde vai ficar isso Vai ficar aquilo E lá na ponta Está a líder Ela está olhando Um pouquinho mais para cá Está aparecendo ali Alinha mais um pouco Não é dessa forma Vamos botar assim Não é assim que funciona Não é assim que funciona irmãs É assim Olha A roupa tem que ser dessa forma O calçado também tem que ser igual Olha Tem que ser dessa forma Que vocês estão Procurem não colocar o cabelo De vocês diferente Uma das outras Sabe o que é isso? Detalhe Para a obra de Deus Detalhe para a obra de Deus As coisas de Deus Elas tem que ser feitas Nos mínimos detalhes Deus ele é detalhista Porque Deus Quando ele vai formar o homem Quando ele vai formar o homem No barro Deus ele fez tudo Com a sua perfeição Olho no lugar do olho Nariz no lugar do nariz Boca no lugar da boca Ouvido no lugar do ouvido Mãos e dedos No lugar incertos Depois Deus ele vai lá Só para onde tinha que ter ar Dentro do coração Dentro do pulmão Perdão Dentro do pulmão Agora você observa O detalhe de Deus Para conosco O cuidado dele Com a gente Por que a gente Não vai ter cuidado Com as coisas dele? Eu me preocupei Na hora do louvor Quando eu olhei a mocinha ali Eu falei É ela mesmo Eu fiquei segurando um pouquinho Que eu vi o rapaz perto Eu fiquei assim Estava também O nosso amado irmão Edivaldo Eu falei Vou confirmar Para ver se ela Ela não arredou o pé Daquela cadeira O negócio é com ela Não era com o moço Do camisa azul Não era com a minha irmã O negócio é com ela A menina do detalhe Eu estou daqui Só observando Eu falei O negócio é com ela É com ela Que eu vou passar o papelzinho Sabe por quê? Os detalhes Tem que estar na mão Daquele que é detalhista Ela tem cuidado com isso Ela sabe a tecla Que ela vai apertar Assim como o irmão Que está no som Ele sabe o volume certo Que ele vai colocar Para não enfadar Os ouvidos dos irmãos Mas nós sabemos Aleluia Jesus Me perdoa pastor Jesus Jesus Olhei agora Era 40 Já Vou para o finalmente Josué Ele recebe a incumbência De Deus No capítulo número 3 No verso número 7 E o Senhor Ele tem o mínimo cuidado Com Josué E dizer para ele Eu vou ser contigo Eu vou ser contigo Não se preocupe Ainda este dia Eu vou te engrandecer Diante dos olhos De todo o Israel Deus Ele está falando Não consegue colocar para mim O capítulo 3 Verso 7 Ele diz Eu sou contigo Eu vou engrandecer você Diante dos olhos De todo o Israel Sabe o que Deus Sabe o que Deus está falando Quem te viu por baixo Vai ter que agora Te ver de cima Aqueles que não Acreditarem em você Vai ter que passar A acreditar Porque Deus É na tua vida Aquele que achava Que a tua casa Não tinha mais jeito Teu filho E tua filha Não tinha mais jeito Teu marido Não tinha mais jeito Eles vão ter que te ver Por cima Sabe o que Porque Deus Ele vai trabalhar Na tua casa Quem vai fazer É Deus Quem vai mudar É Deus Olha lá E o Senhor E o Senhor Disse a Josué Hoje Começarei a engrandecer-te Perante os olhos De todo Israel Para que saibam Que assim como fui Com Moisés Assim serei contigo Deus falou Que o negócio É hoje É hoje Deus não falou Que é amanhã Deus não falou Que já aconteceu Deus falou Que é hoje Ei meu irmão Você vai sair Desse lugar Aqui hoje Você vai chegar Na tua casa Você vai ver Que valeu a pena Você ter saído de lá Porque Deus Ele vai trabalhar No coração Dos teus filhos Assim como Trabalhou no coração Dos meus Deus vai curar O teu marido Assim também Como curou Também o de muitos outros Não desista Não desista Mas Josué Para eu fechar Dê uma condição Ao povo Ei Vocês já receberam A terra Até a prostituta Raabe Que não fazia parte Aleluia Ela também Recebeu A terra Também Até ela Recebeu Da terra Sabe porquê Meu irmão Quando a benção Está na tua vida Quem está do teu lado Também vai receber Porque a benção Pá Bate nele A benção Rebala nele Meu irmão A benção Cai sobre ele E olha o que Josué diz Para eu poder fechar Agora Agora pois Temei ao Senhor Josué está falando Tenha temor ao Senhor E serviu com sinceridade E com verdade Duas palavras distintas Que tem que caminhar junto Sinceridade É você ser sincero Com você mesmo E ser sincero Com teu irmão Na verdade É você ser verdadeiro Com Deus Para que o teu irmão Possa ver Que você está andando Na sinceridade Olha lá Olha Duas coisas Ele falou Sinceridade Verdade Deleitai Foram os deuses As quais serviram Vossos pais Além do Rio E no Egito Está falando Tira de dentro De você a idolatria Está idolatrando Teu filho E tua filha Para de idolatrar Ore por eles Está idolatrando Teu marido E tua esposa Ore por eles É tirar fora Os ídolos Que estão dentro Da gente Isso vai atrapalhar Com que o Espírito Santo Ele venha Ele venha Habitar sobre nós Porque Jesus Ele falou Em sua oração Pai Lá em João 17 Pai Todo que tu me deste Para poder cuidar Eu cuidei Menos o filho Da perdição Esse não Se enverrentou Pelo meio Mais uma coisa Eu te peço Eu vou para ti Não deixe eles Orfão Coloque sobre eles O Espírito Santo Coloque sobre eles O Espírito Santo Para que eles Não fiquem só Ei meu irmão Vou falar uma coisa Para você Para onde nós vamos É a Nova Jerusalém Aleluia A cidade A cidade aleluia Ela é aleluia Tem ruas de ouro Por baixo dela Aleluia Pelo lado dela Passa o rio Aleluia O rio de águas puras O rio de água limpa E nós iremos passear Servir os vossos Entrar no céu Os 144 mil Mas somente os fiéis Os infiéis Não entrarão E ficarão de fora Os cães Aqueles que mentem Aleluia Aqueles que matam Aqueles que são suicidas Os homicidas Aleluia Ficarão de fora Os que aborrecem Os irmãos Ficarão também De fora também Aqueles aleluia Que não praticam A verdade Ficarão de fora também Aquele aleluia Que não usa O seu corpo Conforme tem que ser usado Porque a Bíblia Me garante E me diz Que vai ficar De fora também Aqueles aleluia Que não fazem A vontade do Pai Ei Os afeminados Ficarão de fora Livro de Romanos Capítulo 1 Verso 17 Em diante O Senhor diz Porque tudo isso Me aborrece Tudo isso Me aborrece Ao Senhor Porque se inflamaram Homem com homem Mulheres com mulheres Cometeram todos Torpesa Inflamaram Todos entre si Inflamaram Todos entre si O Senhor Está dizendo A esses Eu deixarei De fora Temos que pregar A palavra em todo o tempo Não temos que rasgar A página da Bíblia Porque todos aqueles Que rasgaram Se tornaram loucos E morreram loucos A palavra Ela tem que ser pregada Dentro do templo E fora do templo Aqui eu prego Para os irmãos Para vocês Pregarem lá fora Josué Está dizendo Eu e a minha casa Vamos servir ao Senhor Não importa Não importa Se nós estamos Na terra Dos amorreus A terra Tudo já estava Pronta Mas agora O Senhor Nos deu ela Agora é necessário Vocês andar Nessa terra Com sinceridade E com fidelidade Ao Senhor Não se junte Aos deuses Dos amorreus Quantos Quero abrir um leque Para eu poder fechar Um minuto Quantos Estão lá fora Vem para a igreja Mas quer trazer o mundo Junto com ele Não querem mudança E eles falam Mas a palavra diz Que Jesus disse Vinde do jeito que estás Não é bem assim não irmão Não é não Não é assim não A palavra Ela também Também tem seus pontos E vígulas Suas reticências Vinde do jeito que estás Abatido Oprimido Cansado Porque eu vou Vos aliviar Vou aliviar vocês Eu vou aliviar Mas tem muitos Que veem muitos Ó Ó Tem que fazer isso Bota a luz colorida Bota Porque senão a igreja Não enche Quem enche a igreja É o Espírito Santo de Deus Quem traz o povo É Deus Quem mantém o povo Dentro da casa É a palavra É a escola dominical É doutrina É doutrina Quem mantém o povo Quem mantém o povo Guardado dentro E como é que vai ser fechado Fique dentro da casa de Deus Fique dentro da casa de Deus Porque no momento Porque no momento da tua aflição É ali que as portas se fecharão E você será guardado Assim como o banco Guarda seu dinheiro no cofre Deus guarda você também Aleluia Embaixo das poderosas mãos deles Vamos nos colocar de pé Embaixo das suas poderosas mãos Aleluia E aí 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 E aí